Olá, seja muito bem-vindo, como vai? Essa semana nós tivemos o assassinato de um petista por um bolsonarista E lendo sobre essa matéria, a palavra que mais me gritava era serenidade O quanto tem faltado isso em nós, né? E é sobre isso, é sobre serenidade que eu gostaria de conversar com você hoje E para poder refletir sobre essa palavra, eu usei o livro Serenidade de Heidegger Que tem dois textos maravilhosos, escritos entre as décadas de 40 e 50 Para me ajudar, eu usei também um artigo da Lígia Saramago Falando sobre a serenidade em Heidegger Eu vou deixar as referências aqui no final do vídeo para você, se você quiser saber mais, tá bom? Mas vamos lá Serenidade No dicionário, serenidade quer dizer que é a qualidade daquilo que é sereno, daquilo que é tranquilo Mas ser sereno para o Heidegger não é ser um cara tranquilo para Adão Ser sereno para ele não é ser passivo Quando eu penso numa pessoa serena, me vem logo de cara uma pessoa mais do que tranquila Ela tem de alguma forma uma aura de sabedoria, não é isso? Uma pessoa serena, ela me parece uma pessoa tranquila, mas que sabe usar a tranquilidade dela de uma forma sábia Porque tem gente que é tranquila, mas não é muito sábia, né? Então não dá para a gente confundir as coisas, tá? Ser sereno é mais do que ser tranquilo, é mais do que ser sossegado O Heidegger, ele fala que a serenidade é a forma mais elevada de agir humana É uma forma de agir, veja Ter serenidade não é ficar parado esperando que o mundo acabe em barranco, não é isso A serenidade que o Heidegger traz é quase que um controverso, um reverso da ansiedade Porque ser sereno para ele é aguardar Mas um aguardar diferente do simplesmente ficar esperando Porque quando você espera, você cria expectativas, você se envolve emocionalmente com a coisa E deixa de alguma forma que a sua vontade impere enquanto você espera Já quando você aguarda com serenidade, você se abre ao que quer que aconteça Sem expectativas, sem interesse nenhum A questão interessante é que para você ser uma pessoa serena Você precisa, como diz o Heidegger, estar desperto para a serenidade Ou seja, estar aberto ao que está por vir Você precisa se permitir receber o que vem Sem que a sua vontade se imponha enquanto você aguarda O Heidegger, ele diz que só quando a gente conseguir se desabituar do nosso querer É que a gente vai se abrir para o despertar de uma serenidade Seria se abrir para um caminho de pensamento que não busca produzir nenhum efeito Que não deseja nada além de apreciar a situação Então, enquanto você se abre para a serenidade Ou seja, para esse pensamento desvinculado da sua vontade Você vai caminhando para um caminho sereno A serenidade, ele diz, é um caminho Mas também é um caminhar Nesse sentido, eu não sei se você vai concordar comigo A serenidade Heideggeriana me lembrou muito o caminho do meio Que os budistas e os taoístas falam Porque assim como no caminho do meio das filosofias orientais A serenidade é um caminho que se inicia no nosso desprendimento Na nossa disposição para deixar as coisas chegarem como elas são de fato E então refletir sobre elas Veja, não é ser indulgente Ser extremamente tolerante com o que está chegando Mas se trata da gente saber para um posicionamento mais reflexivo do nosso pensamento Quando a gente para, quando a gente medita sobre as coisas A gente lida de uma forma mais adequada com essas coisas Meditar sem nenhuma imposição dos nossos quereres Livre das nossas vontades sobre as coisas Faz a gente ter uma compreensão mais clara dos fatos E essa compreensão vai abrir então para novas perspectivas Então se a serenidade requer que você pare e reflita sobre as coisas Ser sereno é algo que exige um esforço E é aí então que entram os nossos problemas com a serenidade Ou para a gente ser sereno hoje em dia A nossa pressa, a demanda corrida do nosso dia Essa necessidade de ter, de estar feliz Ou parecer feliz o tempo todo Fazem a gente apertar quase que um botão de automático em nós E a gente vai lá, seguindo a boiada Esse botão de automático que a gente aperta Vai afetar diretamente a nossa capacidade de ser sereno Até eu que trabalho com isso Se eu me descuidar eu entro no modus operandi automático É como o Heidegger mesmo diz A ausência de pensamentos meditativos Ele fala, né? É um hóspede sinistro do nosso mundo atual É que para ele, e eu concordo Hoje a gente tem se utilizado mais do que nunca Da nossa economia cognitiva Ele diz que hoje a gente tem conhecimento de tudo Pelo caminho mais rápido e mais econômico Mas no mesmo instante, com a mesma rapidez A gente se esquece A gente se esquece das coisas E isso faz todo sentido se a gente parar para pensar Que ter uma informação sobre uma coisa É bem diferente da gente conhecer De refletir sobre aquela informação A gente consome muita informação Mas tem cada vez menos conhecimento sobre as coisas E aí, de repente Você está aí atropelando Ou sendo atropelado pela sua pressa Pela demanda do seu trabalho Pelo monte de coisas que você tem que fazer E está aí correndo da sua negatividade Pregando uma felicidade que não existe nem em você Nem em lugar nenhum E quando você vai ver Você só está reproduzindo as coisas Como um ser autômaco E aí vai desenvolvendo burnouts Crises de ansiedade Crises de pânico Depressões E esses males Todos acontecem Simplesmente porque a gente tem abandonado Um lado fundamental do nosso ser Do nosso pensamento Que é o nosso pensamento meditativo Reflexivo Para o Heidegger Ele é justamente O fato da gente refletir sobre as coisas Que nos faz ser seres humanos Ele diz que uma pessoa possui No fundo da sua essência mais humana A capacidade de pensar Tanto o espírito Como a razão Ele diz que o ser humano Está destinado a pensar E ele discrimina esse pensar Em dois tipos de pensamento O pensamento que calcula Que faz planos E o pensamento que medita Que reflete sobre o sentido Que as coisas têm Os dois pensamentos são legítimos E igualmente necessários Um não desqualifica o outro Ou seja O pensamento racional Ele não é melhor Nem pior Que o meditativo Eles têm que andar juntos em nós Mas a gente tem sido Em perigos A pensar Que só o pensamento Que planeja Que calcula Que só o pensamento racional É que é válido E então quase sem querer A gente vai abandonando Justamente o pensamento Que dá as raízes Para fazer o nosso ser brotar A gente tem desmerecido muito O pensamento Que ajuda a gente A colocar a casa em ordem E a transcender os nossos problemas De uma forma mais efetiva E responsável O Heidegger Ele fala nos textos Que quando a gente Se fixa Num pensamento racional A gente não se abre Para o sentido Oculto que as coisas têm No pensamento No pensamento que calcula A gente direciona A gente fica preso A uma ordem normativa De como as coisas devem ser A gente deixa de se abrir Para os mistérios Para o absurdo E para a amplitude Que a vida pode ser Porque a gente acaba Impondo a nossa razão A nossa vontade Então a proposta do Heidegger Para você ter uma vida Maravilhosamente simples E tranquila Como ele mesmo diz É a de que você se abra Para a reflexão Se abra a meditar Sobre as coisas De uma forma livre Da sua vontade Independente do que você quer Para que você tenha Uma vida serena Ele propõe que você Resgate aí dentro de você Essa forma de pensamento livre Parar para refletir Sobre as coisas Sobre as palavras Vai te ajudar A lidar melhor com elas Mas se lembra Quando for refletir Que a serenidade Não pertence Ao domínio da vontade Ela não tem nenhuma relação Com o que você quer Ou com o que você espera Das coisas A proposta é Que simplesmente Você reflita Sobre o como E o que as coisas são Como se as palavras Fossem respondendo Por si próprias Que tal fazer Esse exercício De tirar a sua vontade Quando for pensar em algo E simplesmente deixar Que as coisas Se manifestem como são Isso é praticar A serenidade Isso é ser sereno Refletir Longe da vontade É isso por hoje Um beijo enorme Fica bem E trata de refletir Para ser mais sereno Um beijo Tchau 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 Tchau